Carlinhos Araújo 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 Na pisadinha Chama na bota Chama na bota que ela vai Chama seu menino Carlinhos Araújo Na pisadinha E o povo tá dançando bonito, tá dançando bonito Pois no forró tava balançando a nada E todo mundo dançando mole, mole O velho pegou uma nova e ela no canto Saiu rasgando no salão do miúdo E de repente ouviu o chichar O pegarrado, o velho, dizia assim Tu tá querendo, tu tá, tu tá dançando Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Tu quer o véi Tu quer o véi Que cê sabe o que é que tem Tu tá querendo Tu tá gostando Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Tu quer o véi E vem pro véi Que cê sabe o que é que tem Bora balançar, bora balançar Chama o véi, chama o véi Chama na boca Isso Oh, porrozão Essa pisada do Carlinhos Araújo Puro porró tá roubado, só danada E todo mundo dançando mole, mole O véi pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no salão do miudinho E de repente ouviu o chichar O véi agarrado, o véi, dizia assim Tu tá querendo, tá dançando Tu quer o véi, né? Tá doidinha, né? Tu quer o véi Tu quer o véi Que cê sabe o que é que tem Tu tá querendo Tu tá gostando Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Tu quer o véi E vem pro véi Que cê sabe o que é que tem Tu tá querendo Tu tá gostando Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Tu quer o véi E vem pro véi Que cê sabe o que é que tem Você gosta do véi, né? Você sabe o que é que o véi tem Por isso que você não larga o véi, hein? Chama seu menino Chama na bota, chama na bota Você vai subir aqui no palco, viu? Duas gatinhas Beleza E essa é pra tocar em seu paredão Chama no doze, chama no doze Comprei uma dose, hein? Deu a rebaixada E montei um paredão Comprei uma dose, hein? Deu a rebaixada E montei um paredão Chegou fim de semana, competição só Logo ligo pras minas e vamos curtir Hoje vamos luchar Tentar um black leigo e muito xandó Hoje o bicho vai pegar Balança, balança, balança novinha Vem curtir esse paredão Balança, balança, balança novinha Vai descendo até o chão Olha balança, 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 balança novinha Vai mexendo o seu popozão Balança, balança, balança novinha Vem curtir o meu paredão Bora balançar! Chama! Chama seu menino, chama seu menino Chama na bota, chama na bota Olha, comprei uma dose, hein? Deu a rebaixada E montei o meu paredão E montei o meu paredão Dobrei uma dose, hein? Deu a rebaixada E montei o meu paredão Chegou fim de semana, competição só Logo ligo pras minas e vamos curtir Hoje vamos luchar Brindar um black leigo em muito chão Hoje o bicho vai pegar Balança, balança, balança novinha Vem curtir o meu paredão Balança, balança, balança novinha Vai deixando o seu popozão Balança, 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 balança novinha Balança! Isso! Balança, balança, balança novinha Vem curtir o meu paredão Carlinhos Araújo, na pisadinha Oh, festa boa! Alô, meu parceiro, o Ilha Sane Tamo junto, papá! Quem nunca fez amor No banco de trás Faz, faz Que é bom demais Olha, quem nunca fez amor No banco de trás Faz, faz Que é bom demais Alô, tem minha show, papá! Tamo junto, hein, gão! Um amigo me indicou Agora eu tô passando Eu tô no veneno Eu tô no veneno Aqui nós me procuram Para praticar Eu não perco tempo E vou logo ensinar O carro balançando O banco inclinado O fogo com medo E o vidro embaçado Quem nunca fez amor No banco de trás Faz, faz Que é bom demais Olha, quem nunca fez amor No banco de trás Faz, faz Que é bom demais Olha, quem nunca fez amor Um amigo me indicou Agora eu tô passando Eu tô no veneno Eu tô no veneno As meninas me procuram Para praticar Eu não perco tempo E vou logo ensinar O carro balançando O banco inclinado O fogo com medo E o vidro embaçado Quem nunca fez amor No banco de trás Faz, faz Que é bom demais Olha, quem nunca fez amor No banco de trás Faz, faz Que é bom demais Olha, quem nunca fez amor No banco de trás No banco de trás Faz, faz Que é bom demais Olha, quem nunca fez amor No banco de trás Faz, faz Que é bom demais Chama seu menino Carlinhos Araújo na pesadinha Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Aqui tem seu valor Mas a gente não tem besteira A gente chama na pressão Se tem porra de verdade É o menos o som do paletão Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Aqui tem seu valor Mas a gente não tem besteira A gente chama na pressão Se tem porra de verdade É o menos o som do paletão A galera do interior É foda Respeita meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda Bora tomar uma Bora beber, bora Galera do interior É foda Respeita meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda Respeita meu povo Que pra curtir não tem hora Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Aqui tem seu valor Mas a gente não tem besteira A gente chama na pressão Se tem porra de verdade Aumenta o som do paletão Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita E seu valor Com a gente não tem besteira A gente chama na pressão Se tem porra de verdade Aumenta o som do paletão Galera do interior É foda Respeita meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda Bora tomar uma Bora beber, bora Galera do interior É foda Respeita meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda Respeita meu povo Que pra curtir não tem hora Chama, seu menino Carlinhos Araújo Era pesadinha, papá Fazendo a diferença Chama, meu doze Chama, vaqueiro velho E essa é pra tocar Em seu paletão Chama no doze aí, nego velho Chama na porta Que ela vai, papá Chama, seu menino Carlinhos Araújo Na pesadinha Fazendo a diferença Ui, ui, ui Ela faz Ui, ui, ui É gostoso demais Ui, ui, ui Ela faz Ui, ui, ui É gostoso demais Ui, ui, ui Ela faz Ui, ui É gostoso demais Ui, ui Ela faz Ui, ui, ui É gostoso demais Essa menina tem um jeito de ser Chega no palo e faz a gente enlouquecer Ela é gostosa Seu corpinho me atrai Não mexe, mexe A galera pede mais Ui, ui Ela faz Ui, ui, ui É gostoso demais Ui, ui Ela faz Ui, ui, ui É gostoso demais Ui, ui, ui Essa menina tem um jeito de ser Chega no palo e faz a gente enlouquecer Ela é gostosa Seu corpinho me atrai Não mexe, mexe A galera pede mais Ui, ui, ui Ela faz Ui, ui, ui É gostoso demais Ui, 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 ela faz Ui, 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 é gostoso demais Ui, ui, ela faz Ui, 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 é gostoso demais Ui, 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 ela faz Ui, 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 é gostoso demais Carleza Araújo, tá pisadinha, papá Chama na bota, chama na bota Chama seu menino E o povão tá dançando demais, hein Daqui a pouco, vou Descer embaixo aí da São Borró, viu Carleza Araújo Na pisadinha, papá Fazendo a diferença Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela pescou pra mim Tudo me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela pescou pra mim Tudo me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e eu olhei pra ele e respondi assim Olha mamãe, quer mamãe? É mamãe, foi nos peitos Imagino uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe, quer mamãe? É mamãe, foi nos peitos Imagino uma novinha gostosinha desse jeito Piste que bundão Piste que peitão Piste que pernão Ai que mulherão Piste que peitão Piste que bundão Piste que pernão Ai meu Deus, que mulherão, papá Chamaram doze, vaqueiro ré A Deus Araújo na pisadinha, papá Fazendo a diferença Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela pescou pra mim Tudo me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela pescou pra mim Tudo me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Olha mamãe, quer mamãe? É mamãe quando os peitos Imagino uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe, quer mamãe? É mamãe quando os peitos Imagino uma novinha gostosinha desse jeito Piste que peitão Piste que bundão Piste que pernão Ai que mulherão Piste que peitão Piste que bundão Piste que pernão Ai meu Deus, que mulherão Chamaram doze, vaqueiro ré Carlinhos Araújo Do partidão Ela já doiva de papo Chegando nela Não demorou muito, a gente ficou Falei que era empresário de uma luz Nas minhas mentiras ela acreditou Mas a verdade é que eu não passo de um peão Só tenho um carro, pele e um coração Nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa Pede uma prova de amor Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando meu chavete Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor Tenho caminhonete Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando meu chavete Piri, 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 piriguete Piri, 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 piri Piri, 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 piri summarize Bora dançar, bora dançar, meu povo É o Carlos Araújo Da pesadinha pra vocês Garante a dor e bom de papo Chegando nela Não demorou muito, a gente ficou Falei que era empresário de uma luz Nas minhas mentiras ela acreditou Mas a verdade é que eu não passo de um peão Só tenho um carro velho e um coração Nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa perdi uma prova de amor Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Oh, festa boa! E a mulherada tá dançando demais aqui, viu? Daqui a pouco quero chamar duas mulheres Pra dançar aqui no palco O Carlinhos Araújo Chama seu menino Chama na bota que ela vai, papá Carlinhos Araújo Na pisadinha, papá Chama na bota, chama na bota Chama seu menino E essa é pra tocar em seu paredão Chama no doze Tô que, tô que, tô que, tô que, tô grudado nela Grudado nela, grudado, grudado eu tô Tô que, tô que, tô que, tô que, tô que, tô grudado nela Grudado nela, grudado o seu amor Tô que, tô que, tô que, tô que, tô grudado nela Grudado nela, grudado, grudado eu tô Tô que, tô que, tô que, tô que, tô que, tô grudado nela Grudado nela, grudado o seu amor De tanto homem por aí, dando bobeira Eu não sabia só de entrar nesse buraco Um outro dia eu vi um amigo chorando Tinha perdido sua mulher pra outro macho Tô que tô, tô que tô grudado nela Grudado nela, grudado, grudado eu tô Tô que tô, tô que tô grudado nela Grudado nela, grudado com seu amor Aô, festa boa! Bora balançar, bora balançar! Tô que tô, tô que tô grudado nela Grudado nela, grudado, grudado eu tô Tô que tô, tô que tô grudado nela Grudado nela, grudado com seu amor Tô que tô, tô que tô grudado nela Grudado nela, grudado, grudado eu tô Tô que tô que tô que tô que tô grudado nela Grudado nela, grudado com seu amor Tem tanto homem por aí dando bobeira Eu não souber se de entrar nesse buraco Outro dia eu vi um amigo chorando Tinha pedindo sua mulher pra outro macho Tô que tô que tô que tô que tô grudado nela Grudado nela, grudado, grudado eu tô Tô que tô que tô que tô grudado nela Grudado nela, grudado com seu amor Tô que tô, tô grudado nela, hein Grudado nela, grudado, grudado eu tô Tô que tô que tô que tô grudado nela Grudado nela, grudado com seu amor Rapaz, segura essa mulher aí, viu? Essa mulher, sei não, hein? Ela vai pular a cerca, rapaz Brincadeira, brincadeira, brincadeira Chama o segurança, chama o segurança Solidão é um tempo, deixa a gente se amar Vai embora e não volte nunca mais Tô cansado de sofrer Tô cansado de sofrer Viver assim não é viver Quero mais é curtir a vida Ao lado do meu bem querer Solidão, não quero mais Viver sozinho é tão ruim Nunca mais Estou feliz Estou amando Estou em paz Inventou o amor Da minha vida Isso é bom demais Solidão é um tempo, deixa a gente se amar Vai embora e não volte nunca mais Tô cansado de sofrer Viver assim não é viver Quero mais é curtir a vida Ao lado do meu bem querer Solidão, não Não quero mais Viver sozinho é tão ruim Nunca mais Estou feliz Estou amando Estou em paz Encontrei o amor Encontrei o amor Da minha vida Encontrei o amor Amor da minha vida, isso é bom demais Solidão não Eu sei que você fala por aí que não Juro aquele pedra é o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O seu corpo era minha diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Daí na madrugada eu vi que tava errada E tá desesperada Louca pra me encontrar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Juro aquele pedra é o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O seu corpo era minha diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Daí na madrugada eu vi que tava errada E tá desesperada Louca pra me encontrar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Oh, passão Bora dançar, bora dançar Caranjo Araújo Na pisadinha E o povo tá dançando bonito Oh, festa boa Chama, seu menino Chama na bota que ela vai, papá Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer homem que merece E quando a gente tá na cama Ele liga, parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Eu te dei uma chupadinha Você arrepiou Eu vou deixar você embora Mas com a minha marca No seu pescoço Agora o seu namorado Vai saber que você tem ouro Eu vou deixar você embora Mas com a minha marca No seu pescoço Agora o seu namorado Vai saber que você tem ouro Mas com a minha marca Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer homem que merece E quando a gente tá na cama Ele liga, parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Eu te dei uma chupadinha Você arrepiou Eu vou deixar você embora Mas com a minha marca No seu pescoço Agora o seu namorado Vai saber que você tem ouro Eu vou deixar você embora Mas com a minha marca No seu pescoço Agora o seu namorado Vai saber que você tem ouro Eu vou deixar você embora Mas com a minha marca No seu pescoço Agora o seu namorado Vai saber que você tem ouro E a mulherada tá dançando Daqui a pouco, daqui a pouco Vou dançar com vocês embaixo Carlinhos Araújo Na pesadinha, papá Toma na porta, vaqueiro L Toma, seu menino Entrei na rua dela Com meu carro rebaixado No som do porta-mala Tocando um borrão pesado E logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua E chamei ela pra sair Ela sentou convite A gente foi cair na parra Três garrafas de vinho Ficou mal intencionada Fui no banheiro Do nada ela sumiu Quando fui procurar Com outro cara Ela sumiu Tá roxeta Tô nem vendo Pode ver Você merece um prêmio Tá roxeta Tô nem vendo Pode ver Você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Carinho Zaraújo Tá pisadinha, papá Entrei na rua dela Com meu carro rebaixado No som do porta-malo Escutando o forró pesado E logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua E chamei ela pra sair Ela sentou convite A gente foi cair na parra Desgarrafa de vinho Fiquei mal intencionada Fui no banheiro Do nada ela sumiu Quando eu te procurar Com o outro cara Ela sumiu Tá roxeta Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio Tá roxeta Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Ao vivo é mais gostoso Carlinhos Araújo Na pisadinha pra você Chama seu menino Ela chegou em mim E eu falei assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Quero dar essa porra aleijando Ela chegou em mim E eu falei assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Quero dar essa porra aleijando Hoje mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela chegou em mim E eu falei assim Hoje eu tô desejando Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Eu perguntei o que Ela me respondeu Quero dar essa porra aleijando Hoje eu tô desejando Hoje eu tô desejando Hoje eu tô desejando Aô meu povo Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Bora balançar Vamos dançar porra aleijando Carlinhos Carlinhos Araújo Na pisadinha Chama seu menino Chama na bota Chama na bota Chama vaqueiro, velho Chama vaqueiro, velho Chegou vaquejado É dia de disputa Pega o meu cavalo A nação Bota e fivela Chama pra lana Sou o vaqueiro Citação Sempre me dediquei Minha vida de vaqueiro Sempre fui um bom peão Prepara o meu cavalo Pra entrar na pista E na primeira paixa Derruba o bolichão E a mulherada grita E tá vaqueiro bom Hoje é parra no meu caminhão Pega pouco, mulherada Hoje tem cavalinho No meu caminhão Pega pouco, mulherada Hoje tem carlinhos E muita sentação Pega pouco, mulherada Puxa e costrala No meu caminhão Pega pouco, mulherada Sou o vaqueiro Sou o vaqueiro Ostentação Eu sou o vaqueiro Ostentação Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Vou beber porque é mal Tá difícil Chama seu municão Chama na bota Chama na bota Chegou o vaqueiro Chegou o vaquejar Até dia de disputa Pega o meu cavalo A lação Bota e fivela Chapeu pra lana Sou o vaqueiro Ostentação Sempre me dediquei Minha vida de vaqueiro Sempre fui um bom peão Prepara o meu cavalo Pra entrar na pista E na primeira paixa Derruba o bolichão E a mulherada grita É tá vaqueiro Pão Hoje é parra No meu caminhão Pega pouco, mulherada Hoje tem cavalinho No meu caminhão Pega pouco, mulherada Hoje tem carlinhos E muita ostentação Pega pouco, mulherada Puxa e costrala No meu caminhão Pega pouco, mulherada Sou o vaqueiro Ostentação Pega pouco, mulherada